Hoje, Fernando, vou falar sobre a importância de manter esse espírito da Páscoa. Essa semana foi muito intensa, tivemos domingo de rama, depois da semana da Páscoa cheia de atividades, apesar da situação, a gente teve que participar de alguma forma, o que é muito importante. Tivemos vigília, tivemos as celebrações, né? Então, teve como participar de sua casa, se não pôde vir para a igreja, teve como participar, graças a Deus. Foi feita uma forma da pessoa fazer até uma vigília em sua casa, que tinha como fazer, né, Fernando? Então, a importância desse espírito da Páscoa, dessa renovação, porque Páscoa é o quê, Fernanda? É renovação. Nós aprendemos, o maior sentido do amor que nós aprendemos é nessa Páscoa. Então, temos que ficar cheio disso, para tocar a vida agora, para frente, mas não deixar esvaziar, não. Não é somente essa semana. Não é somente essa semana, nós temos que pegar toda essa força que nós conseguimos nessa semana, esse banho de amor que nós recebemos, né, de Jesus Cristo nessa semana, e vamos levar agora, apesar da pandemia, né, e vamos tocar a nossa vida. O que eu penso, Fernanda? Essa pandemia, ela veio para nos ensinar tanta coisa, tanta coisa. Eu lamento quem não está aprendendo. Eu sinto por quem não está aprendendo, mas eu acho que está demorando para passar, porque é para dar tempo, né? Então, é sempre tempo. Então, nós, o que nós reclamávamos muito, Fernanda? A falta de tempo. Nós não tínhamos tempo para cuidar do filho, para educar um filho, para fazer um monte de coisas em casa. Nós não tínhamos tempo para a nossa casa, para a nossa convivência. Essa pandemia veio para quê? Para dar esse tempo para a gente. Nós temos que olhar desse lado também. Então, estamos cheios de amor agora? Vamos levar esse amor para dentro das nossas casas. Se você ainda não se acertou, você fala isso aqui, né, Fernanda? Parece repetitivo. Mas se você ainda tem algum problema para resolver na sua casa, ou para ensinar para os teus filhos, ou para aprender com os teus filhos, esse é o momento. Estamos tendo essa oportunidade agora. Eu, principalmente, era uma correria, Fernanda. Eu não tinha tempo para nada. Eu saía de casa, eu voltava para casa. E sempre ocupado, e os filhos saindo, e os filhos voltando. E juntar todo mundo em casa, só final de semana mesmo. Hoje, nós temos mais essa oportunidade de sentar, de conversar, de ouvir. Não é só falar, né? Você poder falar com uma pessoa e saber que ela pode te ouvir também. É muito importante isso, né? E se interagir ali e se entender. Para quem tem crianças menores, explicar para a criança também que essa mudança que nós estamos tendo, né, que parece um problema. Na verdade, não é fácil. Nós estamos passando uma situação fácil. Mas a nossa resiliência, a nossa persistência na vida, nós temos que passar isso para a criança também. São momentos difíceis. Nossos antepassados já passaram por muitos momentos difíceis. Talvez muito piores do que a gente passa hoje. Que hoje o que nos machuca é que nós temos muita informação, né, Fernanda? Sim. Então, às vezes, as informações chegam de tantas. Distorcidas, de uma maneira diferente. Às vezes, chega distorcidas de várias formas e nós sofremos muito por isso também. Mas passar para as crianças, filtrar isso, passar para as crianças. É, ó, são momentos difíceis que nós estamos passando, mas são momentos bons que o papai e a mamãe podem ficar mais tempo com você. E aproveitar esse momento. Não chegar em casa preocupado só com a situação e deixar de dar amor para essa criança. Então, vamos pegar todo o seu amor que nos transborda dessa semana e vamos botar dentro de casa mesmo, né? Vamos fazer aquelas coisas que a gente sempre teve vontade de fazer e não tivemos. Se você não fez ainda, vamos fazer. Bora fazer. E vamos ensinar para as crianças, ó, o momento é difícil, muitas pessoas vão estar necessitando de nossa ajuda e nós temos que ser solidários. Se não temos o que sobra, vamos dividir o que temos. Eu penso assim, porque nós estamos sentindo na pele, é, tá difícil. Eu acho que ainda vão ser dias difíceis financeiramente. Muitas pessoas vão estar precisando de ajuda. Então, nós temos que estar de coração cheio de amor nessa hora para quando você fazer uma doação, você não ficar escolhendo, vou dar para o fulano e não dar para o ciclano. Você fechar os olhos e simplesmente doar. E fazer a doação. Faz a sua doação. E mostra isso para a criança que isso é uma coisa necessária, que repartir, a partilha faz muito melhor para a gente do que para quem recebe, às vezes. Então, você poder doar, você poder fazer um benefício para alguém que realmente está necessitando nessa época, é muito bom. É muito bom ensinar a criança esse amor que você tem que ter para o próximo. Hoje nós somos limitados. A Páscoa, eu acho que foi muito diferente em muitas famílias de não poder estar todo mundo junto. Mas esse distanciamento, Fernando, aproxima de um outro jeito. Porque no coração, a gente está sentindo o quê? A importância de estar com os avós, principalmente a criança que queria estar com o avô. Eu não vejo o meu sogro, eu já vim falando aqui, porque eu realmente sinto muita falta dele. Da minha cunhada, da minha sobrinha que já se passou um ano, da minha neta que está lá, que já fica no mocinho e eu não estou vendo. Porque estamos distantes, infelizmente, mas a gente pode se aproximar de outras formas. A proximidade física está distante, mas o coração não está longe. O coração está perto. Então, ligar, fazer uma chamada de vídeo, ficar sempre em contato e se aproximar afetivamente de outra forma. Principalmente quando você tem criança, não deixar que a ausência do voo seja atuída para ela. Mostra de outra forma. Essa questão que você falou aí, Claudete, da gente conversar, né? Tantos pais, filhos, que às vezes há muito tempo já não se falam, né? Não se falam, exatamente. E nós vemos situações que infelizmente estão acontecendo, porque depois que muitas vezes, de repente, vai lá na UTI e se a pessoa não volta, a pessoa fica com aquilo também na situação. Exatamente. Eu não tive essa chance, eu não tive o tempo de conversar com meu pai, com a minha mãe, com o meu filho também, né? Afinal de contas, já não tem mais idade para isso. Então, essa é a questão que a gente precisa, às vezes, também estar colocando. E vamos lembrar, Fernanda, que se você não tem o hábito de um diálogo, esse diálogo, principalmente com o adolescente, às vezes, torna difícil. Mas tem que ter o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. Se não for o pai em direção ao filho, que seja o filho em direção ao pai. Com certeza. Lembrar que o perdão, né? Jesus passou por tudo aquilo e perdoou. Quer dizer, ele passou por nós perdão. Então, por que não perdoar? Quem somos nós para falar, não, fez aquilo, tal coisa, e eu não vou perdoar. Quem somos nós, não é, Fernanda? Nós não somos nada. Então, vamos nos colocar mais seguidores de Cristo mesmo, principalmente na nossa casa. Eu falo que a família é a estrutura da sociedade. Se a família está com saúde, Fernanda, a sociedade está com saúde. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Nós estamos tendo, nesses anos, né? O ano passado, mais esse ano, porque eles fazem um ano, né, Fernanda? Nós estamos nesse isolamento, digamos assim. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de pegar as rédeas da nossa família nas mãos. Não é? Se você não tinha esse tempo, hoje você tem. Então, se a rua te educava o teu filho, hoje você está tendo a oportunidade de estar educando dentro de casa. E assuma essa responsabilidade mesmo. Com amor mesmo. Assuma. Porque educar filho não é fácil. Criar filho não é fácil. E o mundo vai criar do jeito que ele acha que deve. Sabe Deus de que jeito? Porque a gente não tem o menor controle sobre o que acontece fora de casa. Por mais que você educa o seu filho, às vezes, fora de casa, ele vai aprender alguma coisa que não seja tão de acordo com o que você gostaria, digamos assim. Então, você está tendo mais oportunidade agora de ensinar melhores coisas. Se você acha que é certo, ensina o que é certo para o teu filho. Mas lembre que você tem que ensinar e dar o exemplo. E por mais que muitas vezes o filho ache que naquele momento o pai está todo errado, né Claudete? Ele vai lá, ele vai lembrar. Uma hora ele vai lembrar. Eu falo que... O João me repete muito isso, né? Embaixo pede caju, só nasce, só dá caju. Não dá outra fruta, né? Não dá outra. Não dá outra fruta. Então, às vezes, ele pode até não concordar. E eu não concordava com o meu pai. E hoje eu falo, nossa, que homem sábio. Não é verdade. Então, olha se eu tivesse ouvido mais, né? Tivesse ouvido mais. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Eu acho que a vida faz essas coisas também. Então, nós temos agora uma oportunidade de entrar pra dentro de nós mesmos. Pra refletirmos um monte de coisa. Pregar toda essa espiritualidade da Páscoa. E esse amor que nós recebemos, né Fernanda? E seguindo agora com isso. Estamos passando por uma manhã difícil e estamos. É desesperador? Não é desesperador. Onde eu, né? Funcionando na internet num momentinho de folga. Eu vi um depoimento de uma pessoa. Eu até comentei com a Dani hoje que foi caminhar comigo. Eu imaginava receber um, ouvir um depoimento de qualquer pessoa. Menos de um artista como o Danilo Gentili. Ele falou que ele teve uma reação alérgica. Uma crise alérgica. No final de semana ficou inchado. Foi pro hospital. E por não poder tomar medicamento. A situação ficou muito complicada. Eles pensaram até em entubá-lo. E ele pegou e falou assim. Nossa, se entubar, eu acho que eu vou morrer. Porque o medicamento vai poder ser usado. E vai ser um negócio muito complicado. Mas de repente que deu um alívio pra ele. Bom, se eu morrer, eu sempre criei em Deus. Então, eu vou estar em Deus. Então, eu disse que deu um alívio pra ele. Eu falei, gente, eu imaginava ouvir isso em qualquer pessoa. Menos de um artista como ele. E ele falou com uma calma tão grande. Porque ele falou, realmente, se nós somos cristãos. E estamos preparados pra vida eterna, digamos assim. Pra que desespero, né, Fernanda? É evidente que a gente não quer abandonar nada que temos aqui. Nós estamos apegados às coisas, a tudo, não é? Mas, não temos que nos acalmar às vezes também, Fernanda? Com certeza, Claudete. Não temos que nos acalmar. Pra que tanto desespero? É claro que é preocupante. Eu passei pelo coronavírus. Eu vou falar pra você que eu não fiquei com medo? Eu vou estar mentindo. A todo momento, eu só pedia pra ele dar força. Faz parte de nós também. E se tiver que ser, que vai ser do jeito da vontade dele. Não da nossa. Não sei se seria a vontade de Deus que tudo tivesse acontecendo. Porque eu acho que a maioria das coisas que acontecem é consequência do nosso livre-arbítrio, né, Fernanda? Sim. Então, se eu peguei de alguma forma, eu também posso não ter me cuidado o tanto que deveria ter me cuidado. E assim segue. Então, quanto mais cuidado a gente tomar, menos risco nós vamos estar correndo. E depois que tomo no risco, a gente não adianta chorar muito também, né, Fernanda? Tem que pôr a mão de Deus e falar, agora vai ser feita o que tiver que ser feito. Mas, voltando aqui no tempo, que nós já estamos por lá. Mas, eu citei o exemplo do Dalilo Gentil, porque eu achei muito interessante. A visão dele. Então, é uma crise alérgica. Quando ele fez o vídeo, ele tá com o rosto todo inchado ainda, que ele já tava voltando da crise, mas ainda tá. Mas, ele falar com muita calma. Eu creio em Deus, né? Se eu creio em Deus, se acontecesse alguma coisa, não ia ser tão pior. É a questão da gente estar preparado pra qualquer situação. Pra qualquer situação. E sabe que ensinar isso pros filhos também é muito importante. Eu cresci aprendendo que a morte era um fim, né? Por mais que o meu pai falava alguma coisa, a gente ouvia muito. Eu tinha muito medo da morte, aquela coisa. Hoje, eu já não tenho mais tanto medo. Talvez, pela situação que nós estamos, a gente fica muito triste. Porque é um sentimento egoísta quando nós perdemos alguém. E a nossa tristeza é um sentimento egoísta. E é um sentimento, um luto necessário também. Porque, se nós perdemos alguém, nós vamos ficar em luto. Mesmo sabendo que essa pessoa pode estar num lugar muito melhor. E nesse momento, Claudete, às vezes é muito mais pela falta de despedida. A gente não poder se despedir da situação das pessoas. Porque você leva uma pessoa, às vezes, pro hospital. Ela vai ficar internada, você não pode ficar acompanhada. E depois, você não vê mais essa pessoa, né? Então, realmente, são situações muito difíceis. Aquele luto, aquele velório, aquela coisa, não tem. Então, é uma situação complicada. Por isso, vamos cuidar pra não chegar nessa situação também. Mas, nós fugimos do tema, né, Fernanda? Mas caminha junto, Claudete, caminha junto. Então, vamos sempre lembrar que a crise é sempre uma oportunidade pra aprender. Nunca se fizeram uma vacina em tempo tão rápido, né? Apesar do povo criticar, graças a Deus. Eu acho que teve mão de Deus em todas essas vacinas. Se não tá perfeita, tá da melhor maneira que se pôde fazer em tempo recorde, digamos assim. Tá ajudando muito, vai ajudar muito. Porque é só com a vacina que nós vamos poder se livrar desse vírus. Porque é aquele negócio de imunidade coletiva que se acreditava no início. Se você pegou a Covid, você tá imune e isso não existe mais. Já ficou claro que tem muitos casos de reinfecção. Então, quer dizer, eu peguei Covid, eu tô me cuidando mais do que antes, Fernanda. Porque eu não quero pegar de novo. Então, temos que pensar. Agora, nós temos que usar a nossa criatividade. Tá sendo usado, né, Fernanda? Eu peguei a coordenação da liturgia, eu falei que eu fui premiada, né? Eu peguei na semana, a primeira semana já foi. Domingo de Ramos diferente. Já foi tudo. Na semana santa diferente. Aí, eu falei, bom, o ano que vem a gente vai votar o normal. Continuamos. Continuamos. Aí, melhoramos. O senhor ficou melhor do que o ano passado. Já tava mais preparado pra situação. Na verdade, a gente achou que ainda ia ser um pouco, mas não foi. Então, quer dizer, nós temos que nos adaptar à situação. Não é pra desesperar, temos que nos adaptar. Se a situação é essa, se o momento é esse, vamos conviver e viver da melhor maneira possível dentro dessas possibilidades que estão surgindo no momento. Não é, Fernanda? Com certeza. Então, lembrar, a situação não está fácil, está difícil, mas você tem um monte de oportunidade pra fazer um monte de coisa que você não tinha tempo pra fazer e botar a sua criatividade ali. A educação dos filhos, eu falo, que voltou pra mão dos pais nesse ano. Então, que faça um bom aproveito dessa oportunidade. Os adolescentes que não tinham diálogo com o pai, agora vão ter uma grande oportunidade. Agora, se você ficar na sua casa com o filho em cada quarto, cada um com o seu celular vendo o seu problema, não vai resolver. Então, pelo menos um momento em família tem que ter. Tem que ter alguma forma de interagir, tem que existir, Fernanda. Pra que, se não tem essa proximidade, quem cria essa proximidade? Precisa. O pai e a mãe precisam estar de olho no filho, ouvir o que o filho tem a dizer. E eu falo, é muito importante quando a gente fala em conversa, não é aquele negócio de um fala e o outro grita, não. É um fala e um escuta. O outro escuta. Depois, quando o outro fala, mesmo que aqui está te doendo, escuta. Escute. Depois, entra no conselho. Depois faz no conselho, uma reflexão. O que acontece é de se escrever, né? Sim. Se escrever isso e ler junto, né? Porque eu quero que mude. Porque, às vezes, não tem o hábito de conversa. De conversar. Não consegue, né, Claudete? Mas já estou falando de criatividade e amor. É verdade. Então, use toda essa criatividade e bastante amor pra inventar uma forma de se aproximar de qualquer forma que seja. E se a primeira tentativa não deu certo, tente a segunda, tente a terceira. Tente a segunda, não desista. Tente a quarta e vai. A família é sua, está nas tuas mãos e a melhor coisa que Deus deixou no mundo foi a família. Com certeza. O amor dele, é claro, né? E a família. Então, vamos usar tudo isso pra nossa sociedade ficar ainda melhor. Como sair de toda essa pandemia, a gente sair bem fortalecido, bem unido mesmo.